Eu sou o fantasma dos Uchiha, Madara Uchiha. A verdadeira batalha começa agora. Vamos lá. Madeira. Lá eles. 8x2. Nossa, já é clã. Tratão fechado. Já é 75. 75. 9. 8x2. 77. 78. 24. Ei, um pato, buenas. Buenas noches pato, comes. Mano, que merda é essa aqui, velho? É um robô novo. Tem alguém no meio comigo? Alô, como que eu matei esse cara? Hum, você tá ligado, é o produtinho. Não, eu... Daquela distância, mano. Não acredito nisso. O que? O que? Alguém. Paralé. Paralé. Ah, você tá atirando de estria, tá atirando, tá atirando, morra inseto, morra aqui. Não é, bicho, como é que pode um Fafinir desse aqui fazer essa jogada, monstra aí? Explica. Pô, mano, esse Phantom tá bom, viu, mano? É isso. Matei um atalho. Tá do Face Shift, você morreu inseto. Ai, 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 mandioca. Salve, João, salve, Cândido. Pikachu, como estamos, amigo? Quanto tempo, Pikachu? Bem-vindo à casa conosotros, amigo. Bem-vindo. Ah, pô, que leg é isso. É, deu valor, né? Então, Face Shift aqui, seus insetos. Nossa, mas jogaram 500 coisinhas de mim. Mas que porra é essa? Purple Kill. Tem vaga aí? Tô entrando lá. Ele vem cá, Cândido. Chega aí, chega. Cola Discord. Então, seu amigo, Pikachu, como estamos? Esse Pikachu é o tudo? Não, mano. O Pikachu é um parceiro nosso gringo, tá ligado? Ele é gringo. Ah. Essa porra aqui é um xinhão, mano. Tem pizza. Pô, inseto. Consegui salvar? Opa, opa. Opa, tomei mandioca? Mas que porra é essa? Uma mulher que ela mandou o cardápio. O que eu vou lá com ela aí? É, pra mim, você pode me mandar aí duas cervejas e uma, uma lata aí de, 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 de... Tardinha. Tardinha, por favor. Que travadeira. Tá pra vocês, não, velho? Tá pra vocês, travadeira, tio. Alguém me help, alguém me help. Depende de aonde você quer o help, né, mano? No meio, no meio. Não, no meio eu tô no meio também, pô. Ih, rapaz, é titã, né, Ruka? É. Ah, Ruka, eu vou... Tá nele? Não, beleza. Eu vou ajudar aqui o, 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 o Itachi aqui. Quer dizer, o Itachi morreu e eu me lasquei. Segurando aí. Precão já nasce titã. Ah, mano, essas naves tá foda, viu? Tio Pixonic aí. Ganhamos, rapaziada. PN2, tranquilo, amigo, tranquilo. Quanto tempo. Graças pro Veni até cá, amigo. É isso, rapaziada. A primeira deu bom, entendeu? Vamos marcar numa canetinha. Quantas a gente vai ganhar numa live, entendeu? Vamos marcar aqui. Então, Ruka. Vamos fazer um risquinho aqui. A primeira foi nossa. Primeira do dia, entendeu? Madara, eu vou ter que sair aqui e jantar aqui, mas daqui a pouco eu volto aí. Ah, vai sair, não. Vai sair agora. Perder uma porra do Mender. Bora, Cândido. É nóis, é nóis, então. É nóis, é nóis.